Item 11, processos 48.500, 659-2011-12 e 5209-2011-16. Recurso administrativo interposto pela empresa Borgo Rema Energética S.A. em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que manteve a penalidade por insuficiência de lastra de energia no mês de janeiro de 2011, bem como as penalidades aplicadas por meio dos termos de notificação emitidos por insuficiência de lastra de potência nos meses de janeiro e fevereiro de 2011. Diretor relator, doutor Romeu Damosete Rufino, informa o que há pedido de sustentação oral. Em 10 de maio de 2011, este colegiado conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela Borgo Rema Energética S.A. contra a decisão mediante a qual a CCE manter penalidades aplicadas por insuficiência de lastro. O despacho 2010-2010, o número 2010 do ano 2010, consubstanciou essa decisão mantendo as penalidades aplicadas por meio do termo de notificação 1068, 1346 e 1377, todos os 2010, da CCE. E na análise do seu mérito, não se identificaram razões para invalidá-las. Ademais, mediante o parecer 188-2011, PGE, de 7 de abril, firmou-se o entendimento de que, do ponto de vista jurídico, o procedimento adotado pela CCE estava alinhado à constituição e à normatização setorial, e que não havia motivos para a intervenção da ANEL no caso. Em face de outras autuações da CCE, a Borborema Energética também recorreu dos termos de notificação. 357-2011, valor de 1.115.000, pouco mais que isso, o de número 213, também, em 2011, pouco mais de 779.000, o de número 377, também pouco mais de 194.000, e o de número 873, também em 2011, 1.367.000, por insuficiência de lastro e de lastro de potência em 2011, alegando em síntese que a ANEL seria competente para julgar o recurso conforme precedentes já julgados, A causa da insuficiência de lastro ocorreu devido ao fato da UTE Campina Grande não ter sido autorizada a entrar em operação comercial em dezembro de 2010, apesar de estar apta a operar, em razão da indisponibilidade das instalações de transmissão, as quais deveriam se conectar para o escoamento da energia gerada para o sistema interligado. A recorrente, detentora de outorga fruto do quinto leilão de energia nova, leilão 02-2007, se viu impedida de disponibilizar a energia a tempo por conta de inúmeros percalços sofridos ao longo da implantação do projeto, notadamente os efeitos sofridos em decorrência da crise econômica financeira de 2008. Prossegue argumentando a empresa que, apesar da conclusão das obras para a operação comercial da usina, a partir do dia 16 de novembro de 2010, a recorrente estava impedida de efetivar a energização em função do cronograma de conclusão da subestação Campina Grande 2, de propriedade da CHESF. E esse contexto configuraria uma causa excludente de responsabilidade. Em 25 de julho de 2011, o processo foi amedistribuído. Em 5 de agosto do mesmo ano, por meio do despacho 3.199-2011, negou o seu efeito suspensivo pleiteado. Por meio de nota técnica, a SEM recomendou o conhecimento e não provimento do recurso. Em 13 de março de 2012, a recorrente apresentou o memorial a respeito e reiterou o seu argumento de que não pode, por razões alheias à sua vontade, entrar em operação comercial, não pôde, no dia 15 de dezembro de 2010, apesar de supostamente estar apta em razão de indisponibilidade das instalações de transmissão da CHESF. Atendendo a meu pedido, a SFE analisou os alegados atrasos na implantação das obras autorizadas à CHESF, mediante a nota técnica 55 de 2011, 21 de maio, e concluiu que esses atrasos, abre aspas, não impactaram na entrada em operação da UTE Campina Grande 2, tendo em vista que a CHESF concluiu a implantação de parte do barramento necessário para essa finalidade, na data de 6 de novembro de 2010, fecha aspas, e que os testes dessa usina só foram iniciados em 15 de dezembro de 2010, com a usina ainda isolada do sistema, em função de que a borborema energética ainda não havia concluído o sistema de transmissão de interesse restrito desde a usina até o barramento da SFE Campina Grande 2. Essas foram as conclusões da SFE que analisou a situação. É o relatório. A apresentação oral será feita pelo doutor Pedro Xavier, representante da Borborema Energética. Bom dia, senhores diretores. Na verdade, a gente vem colocar aqui alguns pontos que já foram descritos, tanto no memorial, quanto no nosso pedido de reconsideração, e aqui está descrito o que já foi pronunciado no despacho. E, cronologicamente, houveram vários fatos que levaram a essa situação. Desde o início, quando a Chess não conseguia permitir que a borborema cessasse, cogitou-se utilizar a S-Ecoteminas, várias alternativas antes desse processo todo, ele foi conduzido. Até que, finalmente, então, a Chess, admitindo que poderia permitir o acesso através da subestação que originalmente estava na portaria 361, então, ocorreram vários fatores ao longo do tempo. O principal deles é que a Chess teria que fazer uma reforma completa em sua subestação, Campina Grande 2, e que nós necessitávamos de, para passarmos com a nossa linha, que fossem suspensos os circuitos C1 e C2, de maneira que a gente pudesse fazer a integração. Então, aqui, como consta dos autos, está descrito a cronologia, para que haja a percepção dos senhores, quanto a todo o encaminhamento e os fatos que levaram a essa situação de atraso. No dia 20 de agosto, após insistente pedido da Porborema, finalmente a Chess formalizou, e admitindo que não teria condições de concluir as suas obras, a sua ampliação da subestação, para que houvesse a integração da UTA Porborema, estabelecendo uma data de 5 de dezembro de 2010. Aqui só consta também, só o título de ilustração, somente no dia 4 de outubro, dois meses após a Chess admitir que seria 5 de 12, que finalmente ela aprovou o projeto de travessia da Porborema sobre as linhas C1 e C2 dela, e estabelecendo as datas como 6 e 7 de novembro, e 12 e 13 que foram informadas, inclusive ao Ministério. Depois de todo esse impasse, essas idas e vindas, essas dificuldades todas, que não foi só da Porborema, felizmente hoje a gente vê que isso ocorre com muita frequência, o Ministério das Minas de Energia resolveu intermediar a situação no sentido de se chegar a uma solução. Então, nessa reunião, que participaram todos os agentes envolvidos, foi estabelecida uma nova data, que é não mais aquela de 5 de dezembro de 2010, e uma nova data foi pactuada do 20 de janeiro de 2011. O importante aqui, esse cronograma é justamente o cronograma que foi validado nessa reunião. Então, quando o relatório técnico da SFI aponta que havia sido liberado provisoriamente pelo ONS no dia 6 do 11, que é a data que hoje está se pautando toda a decisão da diretoria nesse assunto, nesse processo, ela corresponde apenas à primeira etapa da CHESP, que era esse BI-04VA, que foi energizado em 6 do 11. Mas, pela CHESP, nós só entraríamos na quinta etapa, que corresponderia ao BI-04P1. E esse só foi energizado em 20 de janeiro de 2011. Então, a gente coloca aqui alguns pontos para reflexão, que já foi comentado, essa reunião com o Ministério, e que foi estabelecida, então, a data de 20 de janeiro. Então, com essa decisão do despacho 2253, que estabeleceu a data de 6 de novembro, é um contrassenso, porque como que a integração poderia ter ocorrido tão rapidamente, dois dias após a reunião, que a reunião foi no dia 4 de novembro. E havia muitas responsabilidades e ações ainda a serem implementadas, tanto pela CHESP como pela Borborema, admitida pela Borborema, que também haveria muitas coisas, muitas providências a serem tomadas. Então, ainda assim, a Borborema, tentando ser diligente, ela contratou um banco de cargas e fez todos os testes e conseguiu, através do ONS, a declaração de inexistência de relacionamento, que permitiu, então, que fosse emitido o despacho 3835, que autorizou a Borborema a operar em teste a partir do dia 15 de dezembro de 2010, que foi a data que foi referenciada aqui. Então, inclusive, a própria CHESP, reconhecendo todas as dificuldades, ela principal, inclusive, aqui, abrindo parênteses, a Borborema contratou o mesmo fornecedor de equipamento, a mesma empresa que fazia as obras da CHESP, para que não houvesse problema de conflito e pudesse haver uma compatibilização de maneira que Borborema pudesse, então, integrar ao sistema. Então, através desse contrato de conexão, que foi celebrado entre as empresas, já foi dado, como data inicial, a própria data que foi dita pela CHESP na reunião do Ministério, como sendo 20 de janeiro de 2011. Inclusive, eles fizeram o primeiro faturamento, e consta nas notas complementares do faturamento, que consta dos autos, essa observação, que a energização ocorreu no dia 20 de janeiro de 2011. Então, o primeiro faturamento de janeiro de 2011 foi feito contando a partir de 20 de janeiro. E aí, o de fevereiro já foi integralmente. Então, o que a gente quer, levanta aqui as situações, é que a data de entrada de operação comercial da UT Borborema, que não seja considerada 6 de novembro de 2010, porque foi apenas aquele termo de liberação provisória do ONS, onde a Borborema não teria como se conectar no primeiro BEI disponibilizado pela Chess, mas que fosse alterado para o 20 de janeiro, reconhecidamente até nos contratos de conexão. E que a Borborema seja ressarcida, pelo menos nesse período de janeiro, de 1º de janeiro a 20 de janeiro, que consta aqui do processo, que houve a insuficiência de laço de energia e de potência. Admite-se, então, que a partir do dia 20 de janeiro, a Borborema concorda, inclusive já pagou, não tem nada inadimplente, foi tudo pago, por isso aí solicita que seja reconhecido que seja feito o ressarcimento e que seja, então, no mínimo aplicado o que já foi decidido para outras usinas, inclusive do próprio grupo, no caso do SWAP2, onde ela, impedida de escoar a sua energia, foi dada a possibilidade de ela fazer a recomposição, até a data de excludência de responsabilidade, e não receber a receita fixa, ou ainda receber a receita fixa com a correspondente recomposição de laço. Foi a decisão que já foi tomada por essa diretoria em outros casos. E que, quarto, que como existe um outro processo sobre o relator e o doutor André Pipetone, que também é sobre o início da vigência do custe com o NS, que é o processo 4848500-5994-2010-26, que a decisão daqui vai impactar diretamente a decisão de lá. Então, a gente pede que lá também seja reconhecido o início da vigência do custe com o NS a partir do dia 20 de janeiro de 2011. Então, eram essas considerações. Agradeço a atenção. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria examinou alguns desses termos de notificação aqui da CCE por meio dos pareceres 162 e 188 de 2011, e entendeu que não havia nenhuma ilegalidade, vício à Constituição ou às normas setoriais, e que, portanto, entendeu válidas as penalidades aplicadas pela CCE e opinou pela manutenção dessas multas. Então, trata-se de recurso contra a penalidade aplicada pela CCE no seu âmbito de atuação por insuficiência de laço, cujas razões recursais que atradas perante a ANEL pretendem mitigar a sua culpabilidade por suposta responsabilidade da CHES. Conforme relatado, a essência da defesa sugere a impropriedade da aplicação das penalidades em função do princípio da culpabilidade, na medida em que as instalações de transmissão supostamente não estariam à sua disposição, alegação esta que depende de prova. Nesse ponto, a SFE deixou claro que não há fato imprevisível ou inevitável, pois não se pode discutir a responsabilidade da CHES quando a própria borborema energética ainda não tinha concluído em tempo o seu sistema de transmissão de interesse restrito, ou seja, a recorrente deu causa aos fatos que originaram o atraso e a consequente ausência de laço. Diante desses fatos, não se pode inferir que houve culpa de terceiros quando a recorrente não provou o que declara e ao contrário do alegado, a fiscalização da ANEL diagnosticou que estavam presentes as condições necessárias para a interligação da UTE Campina Grande na borborema energética a SFE Campina Grande 2 da CHES. Além disso, a SFE registrou que a evidência de que era necessária a realização por parte da borborema de teste do sistema de comunicação com o NS, mas o operador apontou pendências técnicas nesse sistema que impediram o deferimento da solicitação de intervenção da UTE Campina Grande para o período de 18 a 21 de janeiro de 2011. Isso significa dizer que não procedem às alegações recursais, sobretudo por a CHES diante de sua urgência ter priorizado a conclusão de parte do barramento da SFE Campina Grande 2 que era indispensável para a conclusão da usina. Então, de acordo com o exposto considerando o que consta dos processos o voto por conhecer e negar o provimento ao recurso interposto pela Borborema Energia do QCA contra a decisão da CCE que mantiveram as penalidades aplicadas por meio dos termos de notificação 357-2011-213 e 377-873 todos os 2011 lavrados por insuficiência de laço de energia e de potência. Eu voto. Ok, discussão. Sobre essa questão Romil, eu de fato tem um processo que está na minha relatoria que trata do CURCH e a gente está investigando é o seguinte eu fico com a seguinte dúvida foi um slide que a gente apresentou o quarto slide se puder ser projetado na tela é a conexão da usina Borborema na subestação da Chess de fato até onde eu apurei a subestação da Chess ficou pronta naquela data no final de 2010 entretanto aquela subestação da Chess a gente até está vendo com o ONS apurando isso aí ela tem vários B's então a princípio que é o argumento da gente ele não poderia estar conectado em novembro de 2010 porque foi disponibilizado naquela subestação a primeira etapa que é do B4VA e que de acordo com negociações com isso que eu estou apurando com a Chess e com o próprio ministério o que foi disponibilizado por a gente foi o B4P1 que essa usina só poderia estar injetando energia nesse B4P1 e não em nenhum dos outros que é o 4VA o 4V3 o 4C1 o 4C2 e o 4P1 e que o 4P1 só foi energizado em 20 de janeiro que é o que assiste consistência a argumentação dele a dúvida que a gente está apurando até diligenciei formalmente o instei o ONS a se manifestar é apurar esse 4P1 é uma opção dele ou não foi imposto a ele pelo operador nacional do sistema e de acordo com o que o agente relata que está no processo isso foi acordado junto com o ministério de minas e energia para essa pergunta eu não tenho resposta ainda a gente está avaliando junto ao ministério e o outro ponto que me chama a atenção aqui também é o slide 6 da apresentação do agente onde ele coloca dos fatos onde é posto que prova maior dessa condição que ele alega é que o faturamento do contrato de conexão ao sistema de transmissão celebrado com a Chess e a Borborema celebrado lá em abril de 2010 ele já considera a data inicial de 20 de janeiro de 2011 esse argumento também parece que dá força na linha de que o BIC disponibilizado para a conexão da agência é o 4P1 que se fosse disponibilizado desde novembro de 2010 esse contrato tinha que ser já onerado desde novembro de 2010 então assim alguns pontos não sei se caberia não sei se na sua relatoria você já tem essa convicção firmada a empresa assinou isso para entrar no final de 2011 mesmo sabendo que ela tinha que entregar energia em janeiro de 2011 é isso? como é que é Nelson? porque ela assinou esse contrato já então aceitando a conexão para final de janeiro de 2011 mesmo sabendo que ela tinha que entregar energia no início de 2000 já no início do ano né? é a questão que eu estou explorando o Romeu está explorando no viés comercial eu estou explorando o viés físico tem uma distinção no viés físico é o que a gente está apurando é se de fato só foi facultado a ele entrar nesse B4P1 que foi em janeiro de 2011 se isso se essa condição for restar comprovada pelo ONS pelos próprios documentos do ministério vem a segunda pergunta isso é suficiente para afastar a obrigação comercial? outra dúvida você pesquisou desculpa a parte da da obra de interesse restrito da conexão entre os restritos ficou pronta em dezembro é isso que a gente está apurando Nelson pelo que a SFE manifestou meu pedido não é o que eu coloquei aqui de fato essa questão mais física que está no âmbito do processo que o André relata eu não adentrei aqui com muito detalhe ainda que a que a SFE tenha manifestado naquela conclusão dela mas para mim aqui para a questão comercial é relevante o fato que de fato ele descumpriu a obrigação dele e no caso aqui pela análise que foi feita pela SFE ele não concluiu a parte que era de interesse restrito dele então esse aqui é o ponto o ponto que é colocado da parte de interesse restrito é que essa conexão de interesse restrito em certa medida precisava de informações do BEI que ele ia se conectar e que isso só foi disponibilizado no final do ano de tal sorte quando ele isso é o que está dentro do processo a gente está eu não tenho condições de atestar com verdade absoluta a gente está apurando que o ONS passou essas informações e só de posse dessas informações que ele conseguiu fazer as obras necessárias para se conectar em 20 de janeiro isso do ponto de vista físico agora questiono se do ponto de vista físico isso de fato essa condição de eficácia se verificar isso seria suficiente para afastar a obrigação comercial André aí me permita era a intervenção que eu faria quando o doutor Nelson estava questionando eu entendo que não porque o contrato de comercialização ele estava sendo praticado ele teria que recompor lastro não interessa a razão pela qual ele não conseguiu entrar em operação o que caberia nessas hipóteses em que há o atraso na operação da instalação de transmissão necessária à conexão era ele pedir um adiamento do início da execução do contrato mas isso nunca foi pedido eu pelo menos não lembro de nós termos em um determinado precedente alterado o início da execução do contrato depois da data verificada já de início da execução do contrato então eu acho que aqui não aqui entendo o raciocínio que o senhor expôs faz todo sentido de fato na questão do cronograma na penalidade certamente que a SFG deve ter aplicado agora na insuficiência de lastro não faz a não ser que nós depois de iniciar do contrato a gente define uma nova data de início de execução do contrato de comercialização acho que aqui é um CCAR e não ser isso nós nunca fizemos eu acho que nem devemos fazer cabe ao agente sim nesses casos se antecipar e pedir que a gente faça o deslocamento da data de início de execução mas depois disso verificado o que me parece é que estão usando todo e qualquer argumento para afastar o pagamento da penalidade o agente deveria ter sido dirigente e caso esse problema de fato existisse deveria ter pedido isso antes da data de início de execução do contrato se verificar essa linha que o João colocou que também foi o meu raciocínio porque de fato aqui estamos diante de um recurso de uma penalidade aplicada pela CCE que é quem cuida de verificar o cumprimento lá do contrato comercial e de fato não há como como não considerar tendo sido descumprido aquela obrigação contratual e ela aplicou então não há como reformar a decisão da CCE porque não houve deslocamento dessa data então a obrigação comercial era naquela data não foi alterado isso e ela ele não tendo aportado o laço ele tem que ser aplicado a penalidade agora de fato com relação ao cronograma da obra pode ser até que cabe alguma análise desses argumentos complementar essa análise aqui por isso que eu não entendi aqui como decisiva como relevante nessa análise da conexão mas por essa razão que eu entendi que no caso não há como reformar essa decisão até esse processo a bem da verdade até instruído há algum tempo eu até aguardei porque ainda que aqui trata da questão comercial a conclusão dessa análise do processo que você relata mas já tem algum tempo é uma penalidade aplicada que já tem algum tempo e eu preferi trazer logo o processo eu entendo que não tem essa conexão aqui vale lembrar também o seguinte houve a insuficiência de lastro chegou-se a instauração de um processo punitivo para decretação de caducidade da outorga ou de revogação da autorização e nós permitimos a superintendência do estudo do mercado permitiu que houvesse a recontabilização de um contrato que havia com a Chesp que tinha sido registrado com valor zero com montante zero então esse contrato foi recontabilizado e com isso a Borborema e também Maracanau que é outra usina do grupo Bertin ambas puderam com isso não ter a necessidade de pagar o mercado de curto prazo porque um contrato recuperou aquela energia isso então foi suficiente para que a gente arquivasse o processo de revogação da outorga mas naquela decisão que houve o arquivamento nós determinamos que houvesse a lavratura de penalidade se a gente hoje fizesse um deslocamento do início do contrato isso exigiria uma recontabilização e a Chesp que foi quem registrou essa energia em favor da Borborema passaria a perceber PLD e não mais o valor do contrato de recomposição de laça então a Chesp seria prejudicada nessa conta porque o PLD tinha valor menor então eu não vejo espaço aqui para que a gente faça uma recontabilização do que já foi contabilizado considerando o início da execução do contrato na data em que ele estava previsto para começar ok tem votação voto com relator também voto com relator também voto com relator também voto com relator decidiu por conhecer sem negar o provimento recursos interposto pela Borborema energética contra as decisões da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica mantiveram as penalidades aplicadas por meio dos termos notificações número 357-213-377-873 todos de 2011 lavado por insuficiência de laço de energia e potência altíssimo o o o o Obrigado.